Hum, vamos para um giro dos famosos, Globo pode cancelar o The Voice Mais, Marília Gabriela passa por cirurgia para retirada de câncer, tem mais, Sabrina Sato revela que recusou o convite da Globo para a novela, Caio Castro na Record pode ou não pode, Luciana Gimenez na Globo. Bom, quer saber tudo? Então curte, comenta, compartilha, Bloco Social, Giro dos Famosos começando. Oi gente, e aí, tudo bom? Bom, o mercado da TV brasileira, esse troca-troca entre canais parece que está aberto, pelo menos para o lado da Luciana Gimenez, que a gente até já contou no último giro dos famosos, que tem seu contrato encerrado nesse mês de março pela Rede TV. Bom, o canal quer diminuir o salário da dona do Super Pop, pelo menos em um quarto. Bom, se ela recebia 400 mil reais por mês, vai receber 100 mil. Na mira de Luciana Gimenez tem a Record e a Band, ambos querem a estrela para apresentar um canal. Muita gente diz que a Band deveria ser o canal da Luciana Gimenez, apresentando um programa diferente. Muita gente diz que ela poderia ser a nova apresentadora do Power Cooper Brasil ou da Fazenda. Bom, mas Luciana Gimenez, por enquanto, continua na Rede TV e vai para a Globo. Como assim? Calma, calma. Ela não vai para a Globo apresentar nenhum programa. Ela vai gravar uma participação no Que História É Essa? Por chá do GNT, que tem sua temporada retransmitida na Globo. Só ninguém sabe se a Globo vai vetar essa participação por lá, pelo Plim Plim. E aí, para onde Luciana Gimenez deve ir? Band, Record, Rede TV? O que você acha? Vamos lá. Se Luciana Gimenez está indecisa se continua na Rede TV, Band, Record, Caio Castro está na mira do canal do Bispo para ser o novo apresentador de A Fazenda. Bom, segundo o mercado publicitário, a Record tem até junho de 2021 para divulgar quem será o novo apresentador. Enquanto o canal do Bispo contratou Adriane Galiceu para o Power Cooper, o Caio Castro, o ator da Globo, o galã de várias novelas, namorado da Grazi Massa Fera é o mais cotado, pelo menos por enquanto, para apresentar A Fazenda. Bom, muita gente desconfia. Como assim? Eu nunca vi Caio Castro sendo apresentador de TV. Bom, mas quem é assinante do Paramount? Mas o Caio Castro já apresentou programas por lá. Muita gente diz que o rapaz, além de bonito, além de talentoso como ator, daria certo, dará certo como apresentador da Fazenda. Mas e você? Em quem você apostaria para apresentar A Fazenda da Record? Caio Castro, Luiz Bacchi, Adriane Galiceu, Rodrigo Faro, entre outros nomes. Quem você aposta na mira da Record para ser o novo apresentador da Fazenda? Caio Castro, sim ou não? Hum, já Sabrina Sato fez uma revelação que deixou muita gente pensativa essa semana. Como assim? Ela participou do programa A Hora do Faro, do Rodrigo Faro, na Record no último domingo 7, e revelou que recusou um convite para viver um romance na TV com ninguém menos que Kauan Raymond e Reinaldo Giannechini. Bom, esse romance teria ou deveria ter acontecido em Da Cor do Pecado, novela que foi ao ar em 2004. A apresentadora disse que o motivo que fez ela abrir mão do papel era o trabalho no pânico na TV e ela brincou sobre essa situação. Eu já estava no pânico e tinha certeza que ia dar certo. Beijo eu queria dar, mas não queria fazer a novela por causa do pânico, contou ela durante sua apresentação no quadro do Hora do Faro. A personagem Tina que Sabrina Sato foi convidada para fazer acabou sendo feita por Karina Bach na Orcasiano. E aí? Muita gente diz que Sabrina Sato errou porque ela hoje poderia ser uma grande protagonista de novela lá na Globo, poderia estar fazendo o filme. Vale lembrar que Sabrina Sato continua na geladeira da Record. E aí? Novela, pânico ou geladeira? O que você acredita ser bom para Sabrina Sato? Agora vamos falar sobre a Globo e seus bastidores. Muita gente está curtindo o The Voice+, que é a versão do The Voice para maiores de 60 anos. A Globo ficou surpresa com a audiência do programa que surpreendeu muita gente, claro. Tem muita gente adorando ver os talentos com mais de 60 anos com muita qualidade. Pois é, mas o crescimento da pandemia do coronavírus no Brasil tem feito com que a Globo estude se deve ou não continuar com o programa. Muita gente acha arriscado colocar participantes de 60 anos com mais de 60 anos que ainda não tomaram vacinas para participar desse programa. Muita gente já sabe também que a Globo já parou com as gravações das novas novelas, a exemplo de Pantanal, que iria ao ar em 2021 e por conta da pandemia ficou para 2022. A gente até já contou no último bloco social Notícias que Alanis Guimbe é a nova Juma. Mas e você? Se tivesse no lugar da Globo participantes de 60 anos que não tomaram vacinas, vocês suspenderiam o programa sim ou não? Ou levariam até o final? A Globo está tomando a decisão certa sim ou não? O que é que você acha? Aproveite para perguntar. Gostou da versão do The Voice+, sim ou não? Por quê? Me conta aí. Já a apresentadora Marília Gabi Gabriela deu um grande susto em fãs e admiradores nessa última segunda-feira 8. Ela revelou que fez uma cirurgia para a retirada de um carcinoma basocelular, o tipo mais frequente de câncer de pele no Hospital Isaelita Albert Einstein em São Paulo. Mas calma, ela recebeu alta no mesmo dia e fez questão de dividir com fãs e admiradores a notícia no Instagram. Marília contou que descobriu o câncer por causa de uma espinha que apareceu na narina esquerda e que não saía. Após diagnosticada, ela foi encaminhada para o centro cirúrgico. Marília está em casa, se recupera do câncer e muita gente ficou apreensiva na hora e aí ela deu esse alerta para mim, para você e para todo mundo. Caso você tenha um sinal, uma espinha na pele e ela não saia, é bom procurar o médico para saber o que está acontecendo com você. Por enquanto, Marília Gabriela continua lá no GNT, que pena que não está na TV aberta fazendo novela ou programa de frente com o Gabi no SBT. Grande apresentadora, grande atriz, ícone da TV brasileira, que bom que foi só um sustinho. E aí, gostou do nosso giro dos famosos? Curte, comenta, compartilha. Segue a gente no Instagram, nas redes sociais, arroba blocosocial, aquele beijão, aquele beijaço. Tchau, tchau. Até a próxima.